E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de causar com a nossa Todei montadinha. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu fiz aqui, ó, uma Todei montadinha toda nos kits que tá aqui dentro, ó, tá escondidinha aqui, ó. Tem até uma salinha pra ela aqui dentro de casa. Mano, essa é a minha Todei montadinha. Ih, rapaziada, vocês estão vendo que ela tá top, né? Tipo, pé sona cromada, motor de estrada, tá fuçada, kit da CRF 230, passa a frente aqui da horinha. Só falta mudar a cor, né? Mas eu vou ter que mudar essa cor aí. E mano, eu vou sair com ela aqui agora pra gente dar uma causada, tá ligado? Porque a motota tá muito diferente do que era quando era original. Ela mudou muito, tá ligado? Vocês podem ver, ó, que ela tá com o escapão aqui, esportivo. Ó o escapão do negócio, fio. Ó, você é louca? Ó o tamanho do buraco que tem aqui, ó. Coisa de louco, rapaziada. Painelzinho, ó. Ó o painel. Ó o que louco. Louco, né? E mano, eu vou sair na rua com ela agora pra gente dar um rolê. Lembrando aí, gente, se vocês gostam desses vídeos aqui de motovlog no canal, eu quero pedir a ajuda de vocês deixando o like e se inscrevendo no canal. Porque tá saindo vídeo novo aqui todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Então, é muito importante, você tá inscrito aí, ó, com o sininho ativado. Chegou o momento aqui, ó, né, pegar essa belezura e dar um acelero, né, cachorro? Fala aí. Andar de todeia é vida, Jack. Mano, vamos ver a reação do povo na rua na hora que eles veem a todeizinha, tá ligado? Eu quero ver a reação do povo. Então, vamos sair com ela aqui agora e vamos causar de todeizinha. Partiu. Mano, a cidade de vocês também é assim. Do nada chove. Do nada chove no negócio. Tá louco agora com essa horário de pergatão, né, pessoal? Olha a pada que dá. Mano, só essa chuva, né? É louco. Ó, vou logo na chuva. Ó, patinando. Ó, patinou, filho. Ó, cuidado. Desculpa. Mas esse aqui cai. Não é igual o carro, não. Saiu o traseiro, você volta. O moto sai o traseiro. Você rala o joelho. Causando, hein? Causando mesmo. Ó, o corpo do choque. A chuva aqui é louco. Vou fazer um burnoutzinho, né? Só que partiu. Ó, vai. É mais legal que pôr é uma disco, né? Pôr é uma disco de 160, pá. Pra causar. Deixar uma causada. Causadinha de leve, né? Paiadeira aqui. Deixar morrer. Errou. Ela tá meio ruim pra ligar na parte. Eu confesso. Mas não sei que pode ver o que tá acontecendo, tá ligado? Bateria é nova, tá ligado? Ela descarregou tão rápido. Não sei se é algum... Alguma coisa aí da parte elétrica dela. Vai fazer a instalação da frente, tá ligado? Alguma coisa tem, mano. Alguma coisa, tá ligado? Alguma coisa tem. Opa! Tá ligado, né? Não sei se é que essa daí causa, né? Os caras me reconhecem de longe. É de longe, tá? Dessa vez, vamos lá. Vamos, vamo, vamo, sinaleraão. Lembrando aí, gente. Tendo vídeo novo aqui, ó. Dia meio de 6 horas da tarde, né? Duas vezes por dia. Então, fica ligado aí. Mano, vídeo pra caramba, tá ligado? Tem um tipo de conteúdo aí pra ter no meu canal. Graças a Deus, é moto, é carro, é jet ski, é nave, voadora. É tudo. Ó, se acelerar, vamos ver se eu cair. A gente tá forte. A gente tá forte. A gente tá forte. Olha o lado. A gente tá forte, moleque. A gente tá forte agora. Sabe. 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 Que chinha tá terrível, moleque. Tá usando mesmo. Tá usando e pinte, tá ligado? Olha o ronco. Olha o ronco. Dois anos. Falta demais, tá ligado? Não sei se é porque esse povo... Não tem aqui em Londrina, eu nunca vi, tá ligado? Uma CG assim montadinha na frente, né? Tudo pertinho assim E não tem muito por aqui em Londrina, tá ligado? Vai aparecer, mas vocês marcam no Insta, tá ligado? Eu vou postar aqui lá no meu Insta, que é piso morar, tá ligado nisso E a gente vai coiar aqui, pai! Eu acho que vai meiar aqui, moleque! Ah não, maldão, chuva não, mano, rapaziada, carro sai de ruim, carro sai de ruim Ô, 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 ó o grau, hahaha Tô mais cuidado quando perdeu as coisas do bom, opa, tá ligado Ó, ó, acelerando O peseiro já mais piso, né? Calma aí, rapaziada Nossa senhora, mano, já moeu tudo aqui, será? Já, né? Um pouquinho moe, né? Ah, outro lado aqui, ó, outro lado aqui Mano, já moeu tudo aqui Tá patinado Tá patinado, rapaziada Não dá uma patinada, rapaziada Não é o mesmo, hein? Uia! Mano, ela tá forte, rapaziada Eu não tô aumentando história, mano A moto tá tipo, tá sinistrona, tá ligado? Ó, tá tranquilo, mano, tá ligado? Nós távamos mais de frente com o normal, mano Depois que colocou a frente, não sei se ficou mais leve do que o motor A suspensão melhor também, né? Ajuda na hora de... Ai, morreu, ó, você vê, não vai querer ligar, mano Ó Eu não sei o que pode ser, tá ligado? Não sei o que pode ser Só sei aqui Moto bonita, né? Gastando aí mais de 5 mil reais já E tem que dar tranco Aí, olha lá Ah, o monstro só dá já, ó Mano, e aquela chuva ali, tio? Eita, pega! Ae, deu ruim, hein? Moleque Vai que sai pra causar Achando que vai causar? Chua na onda Ou a chuva? Ah, não! Essa chuva, não! Que quebra, meu Deus Que quebra, gente Sabe que não anda de moto Tem que chover? E não tem que queimar a câmera ainda Acho que é o pior Ah, fi Aqui você vai desligar ali Deu ruim, mano Deu ruim, hein? Olha lá Mas, deixa eu falar do que é desse verão Aqui é muito acusado, que é um acusão, viu? Mas é gostoso, mano, vai? Que delícia, mano E o corpo, tá ligado? Só uma alegria Só uma alegria Só uma alegria Cuidado se não ela sair de traseira, tá ligado? Trau Mas toma um capote Toma um capote Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado aqui, mano A câmera tá funcionando Tá tudo molhada, né? Tudo molhado O que eu vou fazer? O que? Vamos achar um lugar pra recalvar aqui do lado de chuva, né? Ó Parece que ela tá grudada até no chão, né? Tá patinando tanto O pneu é bom O pneu novo, né? Aí, tamanho de porro, né, mano? Cara Cara Olha só A baladinha vem aqui, ó Chega esse dinheiro Dá uma pacadinha ali Pra ver se não é junto Onde está Fica, tá ligado? Se molhar, mas já tá É Pronto Hum Hum Ok Ó Tá A baladinha ali, ó Olha o GS ali, ó O GS ali, ó Louco, hein? O GS ali, ó O GS ali, ó O GS ali, ó O GS ali, massa, hein, tio? Batapimba-pumba Ó Ó Ó Continuou Batirou, mano Fazer o seguinte Tá patado, né? Porque A doença de causar nosso aí já deu ruim Causar de tudo aízinha E olha no que deu Olha no que deu aí, ó Tomou Tomou Olha no que deu, mano Aqui Deu em nada, meu filho Ó Nossa Maravilha É louco Quebra as pernas, hein, moço É louco Ei, ué Voltar pra cá Eita A filha morreu, hein Morreu morreu, cara Agora ficou na lenta, trem Vai morrer Ó a lentinha dela aí, rapaziada Ó Ó Tá louco a atudezinha ou não tá, gente? Cagou pra mim, né? E é isso, amarelo, ó Puxinha braba Escafão dela É louco Mano, motoca ficou zica, tá ligado, hein? E eu tomei uma bela numa chuva aqui, né, cachorro? Fala aí Fala aí, cachorrão Fala aí, tomamos uma chuva, velho Mas é bom essa chuva de verão, né? É fresquinho Mano, confesso pra vocês A moto tá muito diferente, tá ligado? E eu tô sentindo isso Só de acelerar ela Fechar isso aqui, ó Porque senão vaza gasolina E, mano, você acelera, ela vem, tá ligado? O bagulho tá causando, tá ligado? Infelizmente, mano, a chuva acabou atrapalhando um pouco o rolê, né? Mas deu pra dar um rolê Deu pra dar uma causadinha Vocês viram que ela tá chamando muito a atenção na rua, tá ligado? Você passa na rua O povo fica olhando O povo tira foto dela também Não é só de carrão que eles tiram foto Porque, mano, uma dessas aqui é raro de se encontrar É sério, é muito raro E vamos continuar aí esse ano fazendo muito vídeo, mano De Today vai ter muito vídeo no canal Peço pra vocês ficarem ligadões aí, mano Que vai vir muita coisa legal Então, não perca Se inscreve aqui no canal Me segue no Instagram também Porque eu vou postar uma foto amanhã De Today Então, meu Instagram, Mike Moraes Já me segue lá Segue lá que eu vou postar uma fotinha pancada com a Today Beleza, gente? Bom, por hoje é só eu indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima, hein, é nóis Valeu, é Fui! Tchau, 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 tchau